Até o fim da tarde, o movimento era tranquilo na porta do Instituto de Neurologia de Goiânia. A imprensa aguardava pela saída do médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, o que não aconteceu. A determinação para que João de Deus volte para o presídio foi dada pela sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. Só um dia depois é que o Tribunal de Justiça de Goiás informou ter sido notificado. A determinação ainda foi repassada para a comarca de Abadiânia. O pedido da defesa de prisão domiciliar foi negado e a internação no Instituto de Neurologia foi cassada. O hospital informou que João de Deus pode receber alta, mas informou que o aconselhável é que ele continue o tratamento em casa. Nessa quarta-feira, uma nova denúncia foi apresentada pelo Ministério Público à Justiça. Nela, são citadas dez vítimas, todas de São Paulo, Paraná e também do Distrito Federal. Os abusos, segundo as investigações, aconteceram dentro da casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, entre os anos de 2015 e 2018. O crime mais recente foi em outubro do ano passado, dois meses antes do médium ser preso. Segundo as investigações, os abusos ocorriam em um local conhecido como Sala da Entidade. Ele se aproveitava dessa situação, desse falso atendimento, pegava as mãos, a mão da vítima e colocava sobre o órgão sexual. E isso acontecia numa sala coletiva, com muitas pessoas, com pessoas atrás, que eram impedidas de ver, porque quem estava na frente tampava. Existiam funcionários, existiam voluntários ao redor, mas ninguém reagia. Todos os demais presentes nessa sala estavam em corrente de oração e eram determinados a ficar de olhos fechados. Com exceção deles, apenas os funcionários do Centro Espírita permaneciam de olhos abertos até para orientar os trabalhos. Havia uma determinação expressa nesse sentido. Já são dez denúncias contra o médium. Oito foram aceitas pela Justiça. Ele é réu por crimes sexuais, posse legal de arma de fogo e falsidade ideológica. Ainda de acordo com o que foi apurado, funcionários ajudavam o médium a cometer os crimes de abuso. Essas pessoas também devem ser denunciadas. Uma das vítimas saiu do atendimento e foi procurar algum funcionário da casa para reclamar e para relatar o que tinha ocorrido. E esse funcionário disse que isso era comum de acontecer, que isso era normal e que não tinha nada de sexual. Isso era assexuado. Que esses funcionários não apenas tinham conhecimento desses fatos, como também forneciam meios materiais para conhecer desses abusos e contribuíam para induzir essas vítimas a um estado de confusão, de erro e demoviam essas vítimas de denunciar. Por meio de nota, a defesa de João de Deus disse que vai recorrer da decisão no Superior Tribunal Federal. Citou ainda o estado de saúde delicado do médium e que o réu não representa riscos e, por isso, deveria cumprir a pena em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Por telefone, o advogado falou à nossa produção que João de Deus chorou muito ao receber a notícia de que vai voltar para o presídio. A defesa teme que o quadro depressivo em que o médium se encontra, a presente piora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.